Fala Clock, é tudo bem? Fábio Luttick aqui para mais um vídeo, CEO da VixClock E hoje um modelo da Citizen que acabou de chegar para a gente Opa, a garantia está aqui em cima, só que esse relógio, olha só isso Citizen é Citizen, quem conhece, inclusive o link dele vai estar aqui embaixo na descrição Se você quiser comprar, quiser saber mais detalhes, só descer lá Aqui a gente tem a garantia e o manual de instruções, tem o calibre dele aqui que eu vou mostrar melhor daqui a pouco Garantia de um ano, os modelos da Citizen E nós da VixClock somos revendedores autorizados, oficiais, das grandes marcas aqui no Brasil, inclusive a Citizen Vou tirar aqui e deixar a caixa de lado, porque o que você quer ver mesmo é essa máquina E já até aproveitar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque a gente sempre está trazendo vídeos desse tipo Sobre diversos relógios do mundo dos relógios Olha aqui, dá uma olhada nesse modelo, tem um plástico aqui em cima protegendo o visor Esse relógio aqui é todo em ácido inoxidável, tem um visor em cristal mineral, tem cronógrafo, calendário Ele é a prova d'água, 5 ATM, tem uma máquina de quartz, como você pode ver ali Olha só, ele é fundo de rosca Deixa ele focar aqui, deixa eu clicar na câmera para ele focar Olha lá, focou Esse modelo realmente tem um estilo diferenciado, um estilo social Se você reparar até aqui, os ponteiros dele Deixa eu mostrar aqui Ele tem esse trabalho aqui, ele tem uma base reta e aqui ele abre Fica bem legal, muito bonito Deixa eu dar um zoom aqui para ver se você consegue enxergar Vou focar aqui também Nessa parte aqui para você conseguir ver Olha lá, tá vendo? Então é diferente esse relógio Ele é muito bonito, realmente eu achei um relógio bem social Bem legal para você utilizar Ele tem uns detalhes aqui, praticamente todo em aço polido Você pode ver aqui, aço polido Daqui a pouco eu vou medir ele, colocar no pulso, ver o peso Para no fim você colocar se você usaria ou não, usaria esse modelo Olha a pulseira dele A pulseira dele, parte dela é em aço polido, parte é em aço escovado E agora vamos medir ele aqui E olha aqui, mostrar também o efeito, aqui dentro ele tem um fundo preto Só que ali onde tem os ponteiros secundários Tem esse efeito de luz Deixa eu medir ele aqui Ele tem aproximadamente 41mm de caixa Você pode ver ali 41mm de caixa E de comprimento horizontal 43mm De altura, esse relógio aqui tem aproximadamente 10mm E de comprimento vertical, que a medida é muito importante para você saber se o relógio vai ficar grande ou pequeno no seu pulso Tem até um vídeo, vou colocar aí no izinho para você assistir depois Ele tem 47mm Realmente um relógio bem legal aí para você utilizar com uma roupa mais social Eu gostei muito desse relógio Muita classe e elegância por causa desse desenho aqui dos botões O desenho dele no geral Deixa ele bem social Deixa eu tirar aqui o zoom Para a gente pesar ele e você decidir se você usaria ou não usaria Coloca aí nos comentários para a gente interagir Esse modelo tem 120g Então é um relógio aí de médio para leve Relógio que você nem vai perceber aí no seu pulso Agora eu vou colocar aqui no pulso para você decidir de vez Se você usaria ou não usaria esse modelo E aí E aí Usaria ou não usaria Coloca aí nos comentários para a gente conversar sobre o assunto Bater um papo sobre esse assunto Deixa eu mostrar aqui o calibre dele Faltou também, tem aqui na etiqueta Olha só Calibre 0.510 Vou botar com ele para o braço aqui Se você gostou desse vídeo Coloca aí Não esqueça de curtir É muito importante para a gente saber Se vocês estão gostando dos nossos vídeos Se não é inscrito no canal ainda Já se inscreve Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Que a gente postar Não esqueça de colocar nos comentários Se você usaria ou não usaria esse modelo Até o próximo vídeo Até mais Tchau, tchau